Música Boa tarde, hoje se comemora o dia do Colônio Motorista duas importantes profissões que fazem parte das nossas vidas quem produz o alimento, quem transporta carga, alimento, enfim e uma série de outros produtos todo dia são atividades que seriam impensáveis hoje pensar a organização de toda a nossa forma de vida sem esses profissionais é inviável a dificuldade que tem para se produzir tanto a comida e transportar o alimento enfim, e a carga de modo geral, todo tipo de produto realmente são trabalhos que exigem muito desses profissionais acho que todo trabalho ele tem o seu grau de dificuldade alguns mais, outros menos mas acredito que esses, né, tem um grau bem grande porque requer uma dedicação praticamente permanente, diária né, ininterrupta com poucos momentos de... a pessoa tem o descanso, mas a pessoa ela tem que ver praticamente se dedicar integralmente àquela atividade ela tem que vivenciar ela não pode fazer simplesmente por obrigação ela tem que gostar de estar ali, né quer dizer, tu acorda, dorme, vive enfim, respira aquele ar aquela função o dia todo da manhã até a noite e não tem como ser diferente o cuidado que o produtor dispensa para produzir o alimento é muito criterioso, né são muitos detalhes, muitas pequenas coisas que ele tem que observar para conseguir ter o resultado do alimento e não é muito diferente com quem transporta que começa cedo, né transportando as cargas e vai até a noite vira a noite enfim, para fazer chegar com prazo sempre certinho lá na mesa e todos nós, né seja o que for então são sem dúvidas sem dúvida profissões que estão aí na base de toda a nossa convivência da nossa qualidade de vida sem esses profissionais sem dúvida a vida como ela está organizada hoje ela seria inviável porque nós não teríamos condição condições de produzir os alimentos e muito menos de ter que buscar qualquer coisa que fosse aí para suprir as nossas necessidades então realmente parabéns a todos esses profissionais e que e que aconteça uma renovação também aí, né que mais pessoas se interessem por esse por essas profissões porque a tendência vem diminuindo né e sem elas a nossa vida e a nossa a nossa qualidade de vida ela simplesmente vai por água abaixo é isso aí